Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo é um vídeo que eu adoro fazer, que é sobre metodologia de violino. Esse vídeo eu vou contar para vocês os métodos mais comuns de violino para se aprender, independente do nível. Então vamos ter aqui métodos mega avançados, como também métodos de iniciante. Então se você ainda não conhece algum desses que a gente vai conversar, comenta aqui se você está estudando algum deles. Deixa a gente saber um pouquinho aí sobre vocês e coloque aqui nos comentários, tá bom? O primeiro método que a gente vai conversar aqui, com certeza é um dos métodos mais comuns que você deve conhecer, que é o método Suzuki, um livro de várias músicas feitas em ordens gradativas, desde a mais simples até a música mais avançada, finalizando no livro 10, o concerto do Mozart, número 4. À medida que você faz esse método, você adquire algumas técnicas. Existem pessoas que fazem o método somente como repertório, livro mesmo, e existem pessoas que seguem a metodologia, que é totalmente diferente. O método é realmente você utilizar as notas, as músicas, para complementar o estudo do aluno, ou o seu estudo individual, se você estuda sozinho. A metodologia é quando você utiliza a ideia do método. Ai, como é que eu vou usar a ideia do método? Não é somente lendo o que está lá, tá gente? Vocês precisam fazer um curso de especialização para professor, onde você vai aprender exatamente como o Shinichi Suzuki planejou utilizar esse livro. E é realmente, dá muito resultado, é um excelente livro. O próximo método é o método Kaiser, utilizado aí um pouco intermediário, digamos assim, antes do Kreutz, ser um método muito bacana aí para quem está querendo trabalhar exercícios mais longos, exercícios não tão difíceis, mas também com mudança de posição, com algumas mudanças aí bem legal. É o Opus 20. Tem também o método Essential Elements. Gente, o método Essential Elements é hoje, eu acredito que hoje, seja um dos métodos mais utilizados aí pelas escolas, principalmente pelos exercícios serem gradativos, serem fáceis, não serem cansativos. É uma metodologia mais moderna, ou seja, eles utilizam playbacks, utiliza algumas ferramentas diferentes para complementar o estudo aí do aluno. Então é um método muito legal que tem para violino, para viola, para violoncelo e para conta baixa. Temos o método Schmoll, que é um dos métodos mais utilizados pelas igrejas, pelas escolas em igrejas. É um método mais conservador, mas um método bem interessante, tem vários cursos aí sobre ele, inclusive gratuito. Fica aí a dica, é um método de iniciante. Então se você tem interesse de aprender, é um método bacana. Se você está gostando dessa proposta de vídeo, não esqueça de deixar o like. Inclusive, estou pensando em gravar também uma aula sobre os métodos técnicos mais utilizados e de escala também. Será que você conhece todos? Será que talvez algum deles você se identifica mais para estudar? Então deixa o like aqui, que essa é a forma de vocês retribuírem não só o planejamento do conteúdo, mas da gente saber que vocês gostam desse conteúdo e a gente produzir mais sobre, tá bom? O método Masa já é um método um pouco mais avançado. É um método perto do nível do Kreuzer antes ainda. Digamos que perto do método Dont, que é um método que a gente também vai ver. Ele é utilizado também em faculdades, nos primeiros semestres. Ele tem alguns golpes de arco, ele resume bem. É um método bem interessante e bem completo. Então fica aí a sugestão. Eu estou com uma cópia, infelizmente eu não tenho o original, mas vou ter. Porque eu adoro métodos originais. Eu gosto mesmo de utilizar. Esse aqui eu baixei na internet, né? Acho que a maioria dá para baixar na internet, mas gente, ter o original... Não sei vocês, eu adoro ter métodos originais. Eu acho que dá um ar assim de... Não sei, coisa de... Coisa minha. Ah, esse método aqui vocês acham... Eu tenho certeza que vocês sabiam o que ia ter nesse vídeo. Com certeza o método Kreuzer é o método mais utilizado dos alunos, né? Avançado, digamos assim. É um método realmente completo tecnicamente. Eu utilizo esse método como revisão técnica. Então quase todos os dias eu faço vários deles, não completos, mas eu pego vários exercícios dele. E refaço, porque ele é um método muito bacana para você relembrar algumas técnicas e manter elas em dia. Tá bom? É um método realmente... Se vocês querem um método mais utilizado, técnico, seria esse. Esse é o método do NIS. É um método técnico também muito utilizado aí no meio violinístico, principalmente um pouco mais avançado. Porém, dá para adaptar, sim, os exercícios para pessoas mais intermediárias, talvez iniciantes, alguns exercícios. E ele busca realmente o relaxamento e o uso consciente de todos os movimentos. E ele faz vários exercícios por repetição, mas um estudo mais reduzido, né? Um estudo mais preciso. É bem legal esse método, né? São vários livros, né? Aqui só tem alguns, tem vários outros. Então, bem interessante. É o método mais avançado, mas que vale muito a pena o investimento. Se você pôr uma pessoa um pouquinho mais à frente aí, que realmente sente falta de algumas técnicas de relaxamento, tem tudo aqui nesse método. Bom, se você quiser aí complementar esse vídeo, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre métodos para iniciantes no violino. É um mais específico, alguns deles a gente não falou aqui, porque tem alguns que não são tão usados assim. Esse vídeo realmente são de métodos que são mais utilizados aí pelos violinistas. Com certeza você vai conhecer a grande maioria deles, se você já toca há um certo tempo. Esse aqui, Solos for Young Violinists, é um método de músicas gradativas. Ele lembra o Suzuki, existem outros volumes. Porém, é um método mais de repertório mesmo, é um método que complementaria, digamos assim, algum método de estudos. Bem bacana, bem usado. Tem a parte do piano para você, caso você tenha um correpetidor, você utilizar junto. Não sei se vem CD, acredito que venha CD ou playback, não sei. Mas é um método muito utilizado da Bárbara Bach. Hansit, com certeza o método de iniciante aí mais utilizado. É um método um pouquinho mais complicado para o iniciante, porque os exercícios são bem completos. Então, assim, os exercícios são mais longos, né, então a gente tem aí para o iniciante um exercício, assim, digamos, de mais de meia página. Para o iniciante, às vezes, é um pouco puxado, por ainda não ter aquela resistência. Mas o interessante dele é que cada exercício vai desenvolver um ritmo diferente, uma técnica diferente, né. Ele consegue isolar e a cada exercício você realmente evolui. Existe mais de um volume dele, né, existe um que é só de mudança de posição, existe um que é de cordas duplas. Então, assim, é um método bem legal. Eu gosto de utilizar para os alunos, por exemplo, que já tocaram violino e estão voltando, retomando agora. Justamente por ser um método que talvez exija um conhecimento já inicial do aluno antes, já tenha tocado antes. Aqui são os caprichos, né, do Paganini e os caprichos também do Viniaves. São utilizados após o Kreutzer, após o Dantão, que é um outro método também de violino. Após o método Rod, que a gente também vai ver aqui, são os caprichos, né, mais famosos que a gente tem aí de violino. Os caprichos de Viniaves que são para dois violinos são maravilhosos. Se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer. Agora mesmo, depois do vídeo, depois do vídeo, pesquisem aqui no YouTube os caprichos de Viniaves que para dois violinos. São maravilhosos. Eu, pessoalmente, amo o número 2. Vai lá assistir que vale a pena. Gente, se você busca, né, aulas de violino, cursos de violino, se você gosta da nossa metodologia, do nosso jeito, enfim, confia no nosso trabalho. A gente tem aqui abaixo, na descrição, alguns cursos onlines que a gente montou e disponibiliza para vocês aí. Alguns cursos onlines que a gente vai deixar aqui na descrição, caso você queira saber um pouquinho mais. Método Lohé, com certeza, existe já a versão atualizada, porque esse aqui foi o método que eu comecei violino, gente. Olha que especial. E, inclusive, esse livro foi o livro que eu utilizei quando era iniciante. Ele, infelizmente, né, tá um pouquinho aí acabado, mas eu até que consegui conservar bem. Afinal, esse livro aqui tem mais de 15 anos. É um método gradativo, conservador, mas muito legal, porque ele tem buetos para você tocar com o seu professor técnico. E ele começa de cordas soltas, né, então é bem interessante, é um método bem legal, assim, se você tem o foco aí de estudar, realmente quer evoluir no violino, quer fazer um trabalho mais consistente, é um método muito usado, muito mesmo. Com certeza você aí já conhecia esse método aqui, principalmente aqui na internet. Chegamos ao método Don't, né? O método Don't é o método mais avançado, ele é antes do Kreutzer, e é um método que te prepara para chegar aos exercícios do Kreutzer. Então é um método muito bacana. Tem o método Rod também. O método Rod é um método, na verdade, não é nem método, são caprichos, mas que ele é muito usado como método de violino, né? É um método com estudos, caprichos mais avançados, mais bonito também, nossa, são lindos, são músicas mesmo, afinal são caprichos. Inclusive eu já toquei em festival, onde um violinista levou um desses caprichos para poder mostrar na classe, né? Então realmente são lindos os caprichos, um pouco mais avançado, exige um estudo bacana, mas ele é técnico também, ele tem uma ordem aí na evolução dele, então é bem interessante. Gente, importante falar que a ordem em si desses métodos vai variar do professor de vocês, né? Não existe um cronograma certinho de cada um, ai, desse eu vou para esse, desse eu vou para aquele, isso vai variar bastante. Eu coloquei um pouco fora de ordem aqui, mas basicamente dá para vocês saberem pelo vídeo quais são mais avançados, quais são intermediários e quais são para iniciantes. Esses métodos que a gente conversou hoje realmente são os mais conhecidos aí no meio violinístico, né? No ensino do violino. É isso, gente, esse vídeo eu adoro fazer, não esqueça de deixar o seu like para dar suporte aqui no canal e também a gente saber, né? Se você está gostando desse tipo de material, é muito importante para a gente ter esse feedback de vocês, tá bom? Então a gente se vê aí no próximo vídeo, a gente tem também um grupo no Telegram, se você ainda não participa, corre lá, participe, bem legal, o link vai estar aqui também na descrição. E nos vemos na próxima aula, tá bom? Abraço! Métodos mega avançados, contra, 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 contra baixo, ué, não falei certo. Tem também a parra, enfim, falando demais aí. Mô, cadê o método Dunes? Eu esqueci, quase que eu não falo do Dunes, pega aí para mim. Se você gosta da nossa metodologia, é muito importante para a gente, a gente leva muito a sério. Ah, aula.